Um homem procura a delegacia. Ele está prestes a revelar para o delegado um crime bárbaro que cometeu. Este é o homem que você está vendo? Ele é Pedro Queiroz Gonçalves, tem 29 anos. Ele invadiu a casa da ex-mulher, estava armado, matou a mulher, matou o irmão dela. Ah, peraí, esse daí é o assassino ou é o irmão? São as três vítimas. São as três vítimas. Me dá a foto, então, a imagem. Me chegou agora a imagem do assassino. Aí está. Esse é o homem que já está preso pela polícia. Ele contou tintim por tintim porque acabou com a vida da família. Um assassino extremamente frio. Uma mensagem de voz que Pedro enviou para amigos depois de matar a ex. E o irmão dela é mais uma prova disso. Dark, Damaris e Caleb estão mortos porque eu matei. Tá ok? Estou indo na delegacia agora me entregar. Na gravação, Pedro já está indo se entregar à polícia. Ele ainda não sabia que a irmã da ex tinha sobrevivido. Damaris continua internada no Hospital Regional de Patos. E o estado dela é delicado. Precisa de sangue tipo A positivo. Quem quiser doar deve ir ao hemocentro. Damaris não vai se despedir dos irmãos. Ontem, Dark e Abner foram velados em Patos de Minas. Foi a despedida dos colegas da faculdade. Os três irmãos vieram do Maranhão para estudar. Moravam juntos neste prédio onde tudo aconteceu. Pedro era ex-namorado da estudante de psicologia Dark Raab de Souza Nascimento Queiroz de 24 anos. O relacionamento de quatro anos tinha acabado há poucos meses. Pedro descobriu que Dark estaria em um novo relacionamento e não se conformou. Esfaqueou a ex na garagem do prédio. A irmã dela, Damaris de Souza Nascimento, ouviu os gritos e desceu para a garagem. Também foi esfaqueada. Não satisfeito, Pedro subiu no apartamento e esfaqueou o outro irmão de Dark, Abner Caleb de Souza Nascimento, de 20 anos. Ontem mesmo à noite, os corpos de Dark e Abner foram levados para Grajaú, cidade da família, no Maranhão. O septamento será hoje. A prefeitura de lá decretou três dias de luto. Aqui em Patos de Minas, também foi decretado três dias de luto pela morte dos irmãos. Pedro Queiroz Gonçalves, de 29 anos, foi levado ontem para o presídio após a justiça expedir mandado de prisão preventiva. Antes de se entregar para a polícia, ele ligou para a mãe dos irmãos, dizendo que ela ia ter que se preparar para três velórios. Na madrugada de ontem, na delegacia, confessou o crime friamente. Contou até que amolou a faca antes de ir atrás da ex. Pedro disse que não aceitava ver a ex com outro homem. Questionado sobre ter esfaqueado os irmãos da ex, Pedro respondeu que partiria para cima de quem aparecesse na frente. Você foi lá para matar ela ou todo mundo? Não, eu fui lá para acertar as fotos com ela. Aí ela gritou, irmão dela veio descendo as escadas, fiz qualquer coisa e o pai morreu. Na escada. Aí o irmão dela começou também a gritar. Por fim, Friamente disse que não se arrepende e faria tudo de novo. Está arrependido? Não. Faria de novo? Faria. Com quem mais estivesse lá, faria. Que barbaridade, não é? Me diga se não tem que mudar de uma vez por todas essa legislação furada, essa legislação fraca que não pune esses bandidos como deveria.